Olha o tamanho das bolas do dog Que é isso cara? Quem você tá olhando, véi? É porque quando você abre, eu também adicionei as bolas dele assim Deixa eu ver Caraca, eu tô olhando a bola do meu cachorro, mano Vai lá Guys, pra quem tá vendo o vídeo Eu estou gravando em live, tá? Se você quer ver lives, gravações ao vivo O link eu vou deixar na descrição aí Primeiro comentário, na descrição não, né? O YouTube fode com a gente Caraca, mano, tô fazendo live aqui O cara tá olhando pra bola do cachorro, véi Vai, filhão Errou! Bora, moleque Que negócio tá feio Tem alguém aqui, Igor, no elevador Tem, tem uns caras no elevador aqui, sim Ai, tem um cara aqui, tem um cara aí Ai, vai, caveira Tem que ir um, tem que ir um Mata, mata, joga esse quadro, se eu te digo Ai, ai Vem pra tu ver, vem pra tu ver, safado Vai levantar não Tem um na direita aqui também Ó, o cara, o cara não gostou não Ó, o cara tá ajoelhado aqui, mano É assim que a gente já faz a thumbnail, peraí Tem que ir no elevador, vai não Tem mesmo não Eu quero fazer um thumbnail com a caveira aqui Opa! Ai! Caraca, tá dentro do bombe, véi Acho que você nunca viu Foi mal Toma um teca aí, safado Ferrou, mano Tem um cara em cima, um cara embaixo Tá reivendo, tá reivendo Meu Deus Foi mal, guys Três Dois Um Morreu Morreu, mano Taca a frag Joga o seu drone aí dentro Aí, vai pra trás Vai pra trás Quebra esses livros Quebra esses livros Não, não precisa Só é pular em cima Tem nada aqui não, pô Taca a frag Joga a frag Cuidado Vai, vai, vai Dei aqui, Lucas Sai dei meu drone Deixa dei meu drone Sai, Igor Peraí Peraí Meu Deus Peraí Que eu vou ver o drone Quebra, vai, vai Não quebrou, não Ah, desigiu o trem Vambora Vou dar uma marretada nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai que eu vou comer ele na marreta Relaxa Chama a atenção dele, Buck Chama a atenção dele, Buck Relaxa Não Pera, pera, pera Ele tá tranquilo, tá tranquilo Aqui mesmo Ai, quase que eu emocionei Quase que eu emocionei Valeu, falou Mas aí você complicou minha vida, hein, mano Vai passar todo mundo Cautela, frieza Vou morrer Mano, não quis Que que aconteceu, véi Cadê os amigos pra vir comigo aqui, véi Tô com medo Olha a marreta Vai cantar Meu Deus Que susto Vai, Blitz Vai, Blitz Qual foi, tio? Vambora Tô na marreta Ai, não, tomei uma facada Daí nos dois e pra dentro Aí, mano Come É doc miserável Meu Deus do céu Vai, Blitz Come ele Vai, como Pega Muito bom, mano A paradinha pra vocês terem vontade Eu acho que só se você tiver moneda Que você tiver salário Otário Otário Isso aí, otário Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tô muito ruim, véi Na verdade eu tô muito ruim Na real eu sou ruim, né, véi Tá aí mesmo? Tá Tô ouvindo Pula fora Ah, eu correndo Cachorro e Cambaiola Tá muito louco aqui, véi Nossa, cadê minha Kog, véi? Essa arma tinha Kog O que aconteceu? Não pode ter caído? Não, tá doido? Aham Sei Vou te ajudar Fica tranquilo Brenna Beleza, beleza Relaxa, Brenna Ahn? Dá um PK no... Aham Beleza Vá até a localização da bomba E desative-a Igor, Igor Não, não, não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu me saí, sai, sai Era só um... Foi só um teco Foi só um teco Repondo carregadores Sai de perto, não te mata Sai de perto, não te mata Eu tô fazendo nada com você não, mano Não tá não, né Não tá não, né, Igor Não tá não, né Sai 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 você Sai Sai Ó Eu falei, sai Recarregando Tô nem te matar, véi Não fui Se eu ia me matar, eu te conheço, tô safado Olá, Marilene E aí, Marilene? Tô recarregando Meu Deus, esse filhão tá horrível Toma Caraca, essa frost é muito boa, véi Essa mira, na real Boa pra caramba, mano Você vai com o C4 aqui pro foda, hein? Sério? Sério? Igor, 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 shake, 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 Igor Eu tô parada com o C4 Se eu perder o C4, tu tá com o C4 Olha, Igor, Igor, vem se me cair Eu vou com a munição Vai começar a sair aqui, correndo Vai tacar o C4 naquele negócio Certeza? Não tem C4 não, cadê o C4? Peguei errado, peraí É o botão errado, mano? Ah, tá trocado os botão aqui, véi Tem cara comigo aqui, mano Errou! Ai, passei reto Ai, passei reto Ai, passei reto pelo cara, mano Errou aqui, gente, né, mano Então eu vou jogar de metralhadora Eu vou jogar sério aqui, tá ligado? O cara vai vir aqui, ó Tomou Pegou a regra? Que isso? E é isso, mano Só vi as perninhas dele ali Opa, tudo bem? Eu fui olhar pra porta Vai, é isso, eu tomei no c... Ah!